Olá pessoal, hoje nós vamos fazer este lindo e delicado cobre-jarras. Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Pessoal, nós temos várias peças para montagem de cobre-jarras, de artesanatos e bijuterias, está aqui no nosso link lá na Xopi. Na descrição desse vídeo você encontra o link da Pérola Castellani e para fazer essa lindeza nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Miçangão, eu estou usando esse prateado, gente, mas corresponde a uma pérola ou cristal de 4 milímetros. Esse aqui é um cristalzinho de 6 milímetros transparente, cristal de 12 milímetros transparente e eu peguei pingentes de tamanhos diferentes, ó. Tem esse pingente aqui, certo? E esse aqui que é um bacalhau. Peguei transparente também, eu quero um maior que o outro, aí não importa o tamanho. A agulha pode ser o 8 ou 9, fio de nylon 025, tesoura e o cobre-jarras. Eu estou usando esse cobre-copos, mas você pode fazer no tamanho que você quiser. Então, bora trabalhar? Pessoal, eu cortei em torno de 2 metros de fio e vou vir aqui na ponta e faço 3 nozinhos. 1, 2, 3, puxo e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Então, fizemos um total de 6 nós e eu vou colocar tudo, tudo junto. Vamos ver se ele vai sair. Não saiu. Vamos lá. Fazer um nó pra poder juntar. Tentar unir esses nozinhos, ó. Unimos todos os nós. Eu vou vir aqui, pessoal, e vou cortar, ó. Deixo uma pequena pontinha, tá? Aí, eu vou vir aqui no meu cobre-jarras, começo de baixo para cima, ó. E aí, eu vou fazer assim, eu pego um cristal, uma miçanga e um cristal. Vem aqui o meu cobre-jarras e vou fazer o seguinte. Dei o tamanho, mais ou menos, ó. É pra ficar assim. Aí, eu volto aqui do lado e faço a mesma coisa. uma miçanga e um cristal. Vou até o cobre-jarras. O meu cobre-jarras e um cristal. Dou a distância aqui. Ó. Bem aqui do lado. Vem aqui do lado. O cristal. Cristal, miçanga e cristal. Gente, facinho, né? Então, a primeira etapa é só isso. Vou até meu cobre-jarras. Ó. Prendo ele aqui. É só isso que eu vou fazer. Quando eu fizer, terminar a primeira etapa, aí eu volto com vocês pra fazer a segunda. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é não puxar demais. Pra não franzir o nosso cobre-jarras. Senão, ó, ele começa a franzir. E a gente não quer isso, tá? Então, ó. Desci aqui. Cristal. Miçanga. E cristal. Vou até o cobre-jarras. Certo? Então, daqui a pouco eu volto com a próxima etapa. Fiz toda a volta aqui, pessoal. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Vou sair na miçanga. Aí, eu vou pegar um cristal. Uma miçanga. E um cristal. Mesma coisa. Só que aí, eu vou sair dessa miçanga e vou entrar nessa miçanga. E fica assim. Aí, eu coloco. Cristal. Miçanga. Cristal. Saio dessa, venho nessa. Cristal. Miçanga. Cristal. E assim, a gente vai fazendo. Ó. Passo na miçanga, só. Essa segunda volta, eu vou fazendo assim. Certo? Então, é só cristal. Miçanga. Cristal. Saio dessa miçanga. Venho nessa miçanga. Simples assim. E aí, eu volto pra fazer a terceira e última etapa. Aí, pessoal, eu vou fazer aqui. Pra finalizar essa parte. Então, eu venho aqui nessa miçanga. Coloquei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no cristal. E na miçanga. Vou pegar duas miçangas. Uma, duas. Pego esse cristal doze. E mais uma miçanga. E pego o meu pingente. Desço até o cobre-jarras. Desço até o cobre-jarras. Volto aqui. Na miçanga e no cristal. Pego mais duas miçangas. Mais duas miçangas. E venho nessa miçanga aqui. Certo? Ficou assim. Aí, eu pego. Duas miçangas. Uma. Duas miçangas. Cristal doze. Mais uma miçanga. E o pingente maior. Aí, eu vou vir aqui, ó. Na miçanga e no cristal doze. E o pingente maior. Pego mais duas miçangas. Uma. Duas. E venho nessa miçanga aqui. Certo? Aí, eu vou pegar. Duas miçangas. Duas miçangas. Cristal doze. Mais uma miçanga. E o meu pingente menor. Vou até o cobre-jarras. volto aqui na miçanga e no cristal doze. Pego mais duas miçangas. E venho nessa miçanga aqui. E aí, eu vou ajeitando. Eu vou colocando e vou ajeitando o nosso cobre-jarras. Pessoal, fiz toda a volta. Agora, eu vou fazer o último aqui. Um. Certo? E eu vou vir aqui nessa miçanga. passo aqui nesse cristal. Passo dentro. Fiz um nó. Vou fazer o meu segundo nó. E agora, o terceiro nó. Jogo aqui pra dentro. E corto bem rente. Pessoal, e assim ficou pronto o nosso cobre-jarras de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E até a próxima.